E o salve de hoje vai para... Olá, hoje eu voltei com mais uma parte do resumo do volume 11 da Light Novel de Overlord. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Só para Animes. O anão, ao abrir a sua capa um pouco, ele espiou a aura através da fenda. Aura então perguntou para onde os anões foram. Ele respondeu que todos eles se mudaram para outra cidade há três anos. Aura perguntou se ele poderia dizer onde eles foram. Ele respondeu dizendo que acha que vai ficar tudo bem se ele contar a ela. Na verdade, Aura queria pedir-lhe para lhe mostrar o caminho. Ele vai ser pago, é claro. Godou o anão, virou de costa para Aura e jogou um pedaço de rocha em um saco que tinha sido aberto ao lado dele. Então ele pegou a lanterna nas proximidades e puxou o obturador. Um surpreendentemente brilho azul apareceu. Um brilho mágico. A iluminação dos túneis. Até agora, os dois tinham conversado na completa escuridão. Gondol se dirigiu para a frente. Aura e o Aizen, ainda invisível, o seguiram de perto por trás. Os dois caminharam em silêncio. Lacunas nas conversas eram comuns e eles não preenchiam o espaço com um novo tópico. Aizen julgou que ela perguntou tudo o que poderia ser perguntado e decidiu mostrar-se. Poderia ser melhor dizer sobre si mesmo para Gondol, antes dele sair dos túneis e visse os mortos vivos. Sentindo-se um pouco embaraçado, Aizen dispessou a magia. Talvez Gondol sentisse a presença de Aizen atrás de Aura. Mas ele se virou e seus olhos se arregalaram. Sua expressão passou por uma série surpreendente e complexa de mudanças. Perplexidade Choque, terror, confusão. E então Aizen perguntou se ele tinha feito um som que poderia tê-lo perturbado. Mas Gondol agarrou a mão de Aura com força e disse para ela fugir rapidamente. Aizen pediu para ele se acalmar e disse que ele é o rei bruxo Aizen ou Gon, governante do reino arcano. O rosto de Gondol passou por uma série de mudanças e dessa vez os olhos de Gondol cintilaram entre Aura e Aizen. Aizen então explicou o motivo de estar lá e depois de uma longa conversa, Gondol caminhou diante deles. Enquanto Aura e Aizen o seguiram através do túnel. Enquanto Gondol falava com ele, a saída do túnel finalmente apareceu diante de seus olhos. Após os três aparecerem, eles foram recebidos por Charatea, entre outros. Naturalmente Zerbero estava lá também. Embora Gondol estivesse esperando uma grande quantidade de mortos-vivos, ele não podia deixar de assumir uma postura defensiva, quando viu também as bestas mágicas. O fato de que havia elfos negros já tinha lhe dado um golpe e tanto. Mas agora os seus resmungos chegaram aos ouvidos de Aizen. Charatea falou a Aizen que tinha um pequeno problema. Ele então perguntou o que aconteceu. Ela respondeu dizendo que alguém entrou nesta caverna através do túnel num edifício ao qual Aura os guiou. Mas ela já enviou alguns dos ranzões para investigar. E Aizen respondeu que eles vão esperar pela volta dos ranzões. Eles analisaram os seus relatórios e então decidiram o que fazer. Depois de um tempo, eles chegaram. De acordo com eles, a oposição parecia um ceguáquais. Os ranzões, homens bestas subterrâneos, foram por causa deles que os anões tiveram que evacuar. Havia mais de cem deles. Gondoa estava escutando um do lado e parecia bastante chocado. Isto estava muito além de uma mera força de aferição. Com toda certeza, este era um grupo de combate ou um grupo de migração. Havia apenas um curso de ação que Aizen poderia tomar. Então ele disse para Charatea, capturar todos. Charatea e seus subordinados apressaram espaço enquanto se dirigiam para o local com os guáquais. Charatea oiou para trás e Aura estava seguindo. O fato de que ela estava sendo seguida por um guardião que deveria ficar ao lado de seu mestre era uma prova de que ele não confiava nela, o que era natural. Ela pode não se lembrar do seu fracasso, mas tinha ouvido os detalhes de outros. Charatea oiou para a frente e seu olhar estava cheio de força. Ela não se permitiria cometer erros nesta viagem. Em pouco tempo, elas chegaram a um edifício perto de seu objetivo. Charatea oiou para os guáquais. De um telhado, havia muitas silhuetas visíveis do tipo que os ranzões haviam descrito. Depois de dar ordens para os mortos-vivos que ela tinha trazido, Charatea correu ao longo dos telhados e em seguida pulou na frente dos guáquais. Ao mesmo tempo, os mortos-vivos caíram em torno deles. Eles haviam tomado o controle de todas as principais vias ao redor do edifício. As rotas de fuga dos guáquais foram quase completamente cortadas. Charatea sentiu sua confusão e ela lançou um feitiço muito antes que pudessem se recuperar. O feitiço é uma espécie de retenção em massa. Como ela havia esperado, eles não eram adversários de alto nível. Muitos dos guáquais tinham parado de se moverem, congelados no lugar. Aqueles guáquais que não tinham entrado na área do efeito da magia conseguiram recuperar-se de sua confusão. Mas nenhum deles tentou atacar Charatea. Ela lançou a mesma magia novamente e agora até mesmo os guáquais fugindo foram neutralizados. Os guáquais dentro do edifício ouviram o grito de Charatea e sentiram uma anormalidade em seus camaradas. Mas era tarde demais para eles. Charatea invadiu o prédio enquanto invadia quebrando uma janela. Charatea teria lhe dado o elemento de surpresa. Ela considerou o esforço de quebrá-la e decidiu invadir pela porta da frente. Em vez disso, utilizando-se como isca, os guáquais esperando a atacaram uma e outra vez com suas garras. Charatea não evitou os seus ataques, mas suportou o peso da ofensiva dos guáquais. Como esperado, ela não se feriu e lançou seu feitiço. À medida que o feitiço foi lançado, todos os guáquais presentes pararam de se mover. Charatea olhou em volta e viu alguns guáquais no quarto ao lado, através dos restos de uma porta quebrada. Seus olhos arregalados seguravam a emoção que ela mais amava, o medo. Enquanto o espaço de Charatea a traziam para frente, os guáquais tentavam desesperadamente fugir. No entanto, eles eram muito lentos. Para Charatea, eles eram tão lentos como lesmas. Ela resistiu ao impulso de dar voz ao seu riso zombeteiro. Em vez disso, lançou seu feitiço em suas costas. Não haveria nenhuma fuga. Charatea não iria tolerar nenhuma falha. Agora que todos os guáquais no interior do edifício tinham sido capturados, ela entrou no túnel e encontrou os seis guáquais nos pés dos ranzões. Tendo em conta os movimentos fracos de seus corpos, parece que eles ainda estavam vivos. Desde que Charatea não deixou ninguém escapar, poderia considerar que a sua missão foi concluída perfeitamente. Depois de receber as ordens de Charatea, os ranzões pegaram os guáquais no chão e voltaram para o prédio. Tendo perfeitamente completado sua tarefa, Charatea saiu do edifício, onde viu muitos guáquais amarrados e as formas de Aizen, Aura e os ranzões e o anão e Zerbero. Aizen lhe deu os parabéns e a próxima missão de Charatea é interrogar essas pessoas. Para começar, ela ordenou os mortos-vivos para levar para fora um dos guáquais que tinha sido capturado com magia. Em outras palavras, um dos primeiros prisioneiros. Ela disse para ele, se ele for honesto, ela não vai o matar. Só se ele for honesto. Primeiramente, ela perguntou quem é o maior deles ali. Ele respondeu dizendo que é aquele com as listras azuis em sua pelagem. Eles trouxeram o guáquais da mesma alta patente à sua frente. Ele disse que nunca vai falar. Charatea usou o feitiço, encanto de espécie. Ela perguntou quem são eles e o que eles estão fazendo nesta cidade. Normalmente, eles deveriam ter suspeitado que um amigo não soubesse disso. No entanto, esta era a grandeza da magia. O comandante Guáquua respondeu sem levantar quaisquer dúvidas. Eles são uma força separada da força de invasão. Eles vieram ali para matar os anões, que poderiam ter fugido para esta cidade. A uma cidade dos anões, ao norte dali, a força de invasão foi criada para destruir aquela cidade. O problema é que a ponte suspensa sobre a grande fenda é protegida por uma fortaleza, fazendo com que seus ataques sempre fossem derrotados. No entanto, eles encontraram um atalho que ignora a fenda e as fronteiras da fortaleza. Eles estão planejando usar isso para eliminá-los de uma vez só. Charatea estretou os olhos para o anão. Sua expressão parecia medonha. Aparentemente, esta era uma notícia muito ruim. Ela perguntou quando é que o ataque virá. Ele disse, eles são uma força individual que se separou do corpo principal, de modo que não sabem o tempo exato. Mas ele acha que deveria ser hoje, ou talvez amanhã. O comandante Guacua ria maliciosamente enquanto ouvia a conversa. Aizen perguntou ao anão se ele está pronto para viajar. O Lizardomem e o anão entenderam o significado por trás dessas palavras. Então, eles se viraram e saíram em silêncio. Aizen assistia a sua retirada e deu a charatea seus próximos trabalhos. Para enviar todos de volta para Nazareth. Eles devem ser observados. Se eles devem ser mortos ou palpados, depende do tipo de relacionamento que forjaram com os Guarquas. Para não os matar até que fiquem totalmente hostis a eles. No entanto, peça algumas experiências para serem realizadas. A dureza de suas garras, a resistência física e mágica de seus corpos. Esse tipo de coisa. Embora alguns deles possam morrer como resultados. Ele mandou brigar a minimizar o número de mortes. Charaté imediatamente lançou o feitiço portal. Abrindo um portal para a superfície de Nazareth. Liderado pelo comandante Guacua. Os outros os seguiram um após o outro. Alguns Guacuas ficaram imóveis. Congelados pelo medo. Mas Charaté simplesmente os agarrou e os atirou através do portal. Depois de enviar todos, Charaté retornou brevemente para Nazareth também. Ela repetiu as ordens de seu mestre para os guardiões anciões. Em pé por lá. E em seguida retornou através do ainda aberto portal. Aizen chegou até Gondô e perguntou o que ele quer fazer agora. Ele disse que será que qualquer coisa que fizer faria diferença. Leva cerca de seis dias para viajar nos subterrâneos até a cidade. Aizen disse que eles devem se apressar. Afinal, querem evitar as mortes dos ferreiros. E não há como dizer o que vai acontecer se eles irem pelo subterrâneo. Por isso que eles vão proceder a partir do exterior. E então, eles se prepararam para sair. E esse foi o vídeo de hoje pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de deixar o seu like. E é isso pessoal. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau. Tchau. Tchau.